E a gente fala agora, gente, de loteamento, de empreendimento. Atenção, você que pretende realizar o sonho da casa própria, você que pretende investir, você sabe que ter lotes é um bom negócio, é um bom investimento. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gustavo Balduino, ele que é o gerente comercial da Viva Empreendimentos, que é a imobiliária, na verdade, é a empresa responsável pelo loteamento OT aqui em Três Lagoas. E é sobre este loteamento que a gente fala agora. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, como vai, tudo bem? Tudo jóia. Gustavo, vamos falar então do loteamento OT. Esse é um loteamento que tem crescido muito, muitas pessoas adquirindo lote, querendo investir, querendo realizar o sonho da casa própria. Como que está esse loteamento aqui em Três Lagoas, a comercialização? Olha, o OT está num momento muito especial, né? A gente fala que no ciclo do produto, ele está num momento muito de desenvolvimento e um momento especial aí de comercialização e desenvolvimento do loteamento. O loteamento OT, ele é um loteamento com uma infraestrutura completa, então rede de água, esgoto, todas as ruas pavimentadas, ruas largas. Então, para quem conhece o OT, para quem ainda faz tempo que não vai, passa lá do OT, então fica um convite aí inicial para estar passando de lá, para ver toda essa estrutura, esse desenvolvimento que o OT apresenta hoje. O OT, além de toda essa infraestrutura completa, ele está pronto para construir, então quem quiser construir, é só comprar, quem quiser investir, o construtor que quiser comprar para construir e vender, então ele está pronto. E o OT, ele tem uma particularidade que eu gosto muito de falar, porque o OT, ele trouxe muitas facilidades e muito desenvolvimento ao redor do OT. Então, a gente fala que o OT, ele fica próximo de tudo que você e sua família precisa. Então, no OT tem supermercado, tem varejão, tem padarias, tem creche, tem escola, tem UBS, tem o CRAS. Então, todo esse desenvolvimento, ele veio seguindo e ele está em torno do OT. Então, isso é um ponto muito a destacar, que é um diferencial do loteamento do OT. E, além disso, o OT são lotes a partir de 360 metros quadrados. Então, a gente fala também que o OT é o melhor lote de Três Lagoas, o maior com a melhor condição, o melhor preço, a melhor parcela. Então, isso está atraindo muitos, não só os clientes que têm o sonho da casa própria, de adquirir seu lote, mas também esse investidor, esse construtor, né? Que vai estar realizando o seu negócio ali no nosso loteamento OT. O que é muito bom, você colocou alguns pontos que vale a pena a gente destacar, como a questão da infraestrutura, né? Hoje se faz necessário ter o asfalto, ter a rede de esgoto, iluminação pública, porque o que no passado, muito a gente viu loteamento sem essa infraestrutura, hoje até o plano diretor não permite isso. E é muito importante, porque a gente tem visto aí a Prefeitura, nessa correria, enfim, investindo recursos consideráveis para poder fazer asfalto em bairros que não têm. E o maior anseio hoje das pessoas é o asfalto para quem não tem. Diferente do loteamento OT, desses novos loteamentos, que já tem toda essa infraestrutura, o que é muito bom, porque isso valoriza muito o imóvel, né? Você já chega, já pode construir a sua casa, você já tem o asfalto, já tem a rede de esgoto, já tem iluminação pública, esse é um ponto muito bom. E a outra questão, os estabelecimentos comerciais e toda a infraestrutura, como escola, supermercados, a gente vê outros bairros das cidades distantes, afastados, que não têm isso, e as pessoas cobram tanto, porque isso facilita muito. O pai, a mãe, vai trabalhar, já tem onde deixar seu filho na escola, no centro de educação infantil. Então, esse é um diferencial do loteamento OT, né? Exato, Ana. E um ponto a destacar também, uma grande notícia aí que eu queria passar aqui para Três Lagoas, como toda a população de Três Lagoas sabe, a avenida, né? A avenida que era antiga ferrovia, a avenida ela ficou pronta, então ela foi uma ligação do centro com o loteamento OT importantíssima, né? Hoje, do centro ao OT, a gente marcou ontem até cinco minutos através dessa avenida nova, então essa ligação, então essa excelente localização do OT, né? Com essas ligações, novas avenidas, isso trouxe ainda mais essa infraestrutura melhor para o loteamento OT. Então, juntando todas essas facilidades, uma excelente localização, vias de acesso rápida, tudo que está proporcionando o OT, a gente caracteriza isso, né? E destaca isso como sucesso dessa, a gente fala, uma nova fase do OT, né? Com certeza. Isso está sendo muito importante na comercialização e tudo que a gente está investindo, enfim, nas campanhas de marketing, mostrando tudo o que o OT tem para o pessoal aí de Três Lagoas. E é muito bom também o tamanho do terreno que você está colocando, né? Hoje, as pessoas sonham em morar em um espaço maior e muitas vezes a gente vê casas já em terrenos menores, pequenos, e ali não. Quem quer fazer a sua casa do seu tamanho, do jeito que planeja, o espaço é muito maior e até mesmo para os empreendedores, investidores. Você compra um terreno ali, você constrói duas casas, você pode ter uma renda de aluguel no futuro, isso é muito bom, né? Exato. O tamanho do terreno é muito importante, né? Para quem vai comprar, para construir sua casa, sobra um belo de um espaço aí para uma área de lazer, um espaço para uma futura ampliação, isso é legal destacar, e também para construtores, investidores, construtores conseguem construir duas ou até mais casas num lote, também tendo um espaço para ampliação, para uma área de lazer, então isso também é um destaque que está aí levando o AT para esse sucesso na comercialização. Exato. E quem quer adquirir um loteamento, um lote ali, um terreno, né? No loteamento AT, como que faz? A Viva Empreendimentos, né? A loteadora, né? Que a gente comercializa o AT, nós temos planos direto com a loteadora, direto com a Viva Empreendimentos. Isso também é um diferencial, tá? Uma empresa consolidada, a gente faz toda a parte de comercialização, então o cliente que quer comprar, quer construir, quer fazer, realizar seu sonho, a gente tem um plano de carteira em até 180 meses, tá com parcelas, Ana, a partir de R$ 4,99, R$ 4,99. Então, além de tudo isso que o AT tem, a gente trouxe isso também em condições comerciais, né? Para facilitar, para trazer essas condições comerciais diferenciadas para Três Lagoas. Então, para quem quer comprar, a gente está com um plano aí até 180 meses, com parcelas a partir de R$ 4,99, uma entrada facilitada. Então, esse é a condição especial, né? Para o cliente que quer comprar, quer realizar seu sonho. E temos também um plano, dois planos muito importantes, que é o plano investidor e o plano construtor. O plano investidor é um plano que a gente faz uma condição totalmente diferenciada, né? Em parcelas sem juros, para aquela pessoa que quer investir. E o plano construtor é um plano muito bacana para esse construtor que a gente está falando de construir, revender, enfim. A gente tem também uma entrada facilitada e a gente congela um prazo aí de seis meses para o construtor dar tempo de investir o capital dele na construção, procurar o cliente para fazer o desligamento, essa venda. Então, a gente sabe desse, né? Desse circuito do construtor. Então, a Vive apoiando aí o construtor de Três Lagoas para estar fazendo um excelente negócio no AT. Que maravilha, gente. Se você quer realizar o sonho da casa própria, quer ter seu terreno, quer investir, você sabe que imóvel você nunca perde. Eu sempre falo, pode aplicar imóvel que você nunca perde. A casa está ali, você pode alugar, futuramente você vende, sempre vai estar no mesmo local. É um excelente investimento adquirir lotes, casa, enfim. Você que sonha, tem dificuldades, às vezes, para comprar a casa ou o terreno, entre em contato com o pessoal da Vive Empreendimentos, condições facilitadas. Onde que vocês ficam ali para que as pessoas possam ter acesso a vocês? Fazer um convite, esse final de semana, para todo mundo que está indo lá no nosso estande de vendas. É no supermercado Tomé 2, fica bem próximo ao loteamento AT. Então, no supermercado Tomé 2, nosso estande de vendas. E quem quiser tirar mais informações, o telefone é 17-3311-2901, na Vive Empreendimento. Só no sábado que vocês vão estar lá? Não, nós temos o plantão de vendas todos os dias, tem nossa equipe de vendas no plantão. Então, no supermercado, no estacionamento do supermercado Tomé 2, nossos corretores, a nossa força de vendas está à disposição para tirar dúvidas, fazer todas as simulações, valores. Então, é um convite que eu faço a todos de Três Lagoas, para estar indo, para estar conhecendo mais o loteamento AT, essa nova fase, esse novo desenvolvimento que o AT apresenta. E quem tiver alguma dúvida, também, entra em contato pelo telefone 17-3311-2901. A gente estará à disposição. O supermercado Tomé é um local de fácil acesso, viu, gente? Bem quase em frente, ele próximo ao cemitério. Facinho encontrar o pessoal lá. E falando, inclusive, no loteamento AT, vocês sabem que nós estamos aí, o grupo RCN de comunicação, está com a promoção A Casa é Sua, vai sortear uma casa novinha, toda mobiliada, investimento no valor de mais de 200 mil reais, e essa casa novinha vai ser, inclusive, no loteamento AT, né? Que notícia boa, né? Então, é uma coisa muito boa, né? A Casa dos Sonhos, no loteamento AT, uma excelente campanha e a gente fica muito feliz de estar toda a Casa dos Sonhos no loteamento AT. Uma excelente notícia aí para Viva Empreendimentos, para Três Lagoas, muito bom. É isso aí, gente. Muita gente querendo participar, perguntando como que faz. É só vocês acessarem o portal RCN67, lá tem um link com todos os detalhes de como participar da promoção. Vocês precisam comprar nas empresas parceiras, tem postos de combustíveis, várias lojas. casas de materiais de construção, na estoque, por exemplo. Então, você comprou lá, aí você vai saber como participar da promoção. Então, a Casa dos Sonhos do Grupo RCN vai ser construída lá no loteamento AT, esse loteamento que está crescendo, enfim, um bairro que tem toda uma infraestrutura, como a gente já falou, escola, centro de educação infantil, uma região que está se desenvolvendo muito na área comercial, o que é muito bom, né? Isso é muito bom. Maravilha. Eu quero agradecer, viu, Gustavo, pela tua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito bom falar de desenvolvimento, né? A Vive Empreendimentos, a gente tem muito essa visão, essa missão de trazer o desenvolvimento, transformar cidades, enfim, através de nossos projetos de loteamentos. Então, gostaria de agradecer a todo o Grupo RCN, né? Pelo convite, por essa parceria de sucesso, da Casa dos Sonhos, loteamento AT. Muito obrigado. É isso. A gente falou agora em pouco, né? Três Lagoas, inclusive, registra uma taxa de crescimento acima da média nacional. Olha a importância de se investir em Três Lagoas, né? O que é muito bom. Obrigada, viu, Gustavo, pela tua presença. 7h32, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Tchau.